tudo confirmado. Noite O maior evento de música eletrônica do Brasil. Dia onze de dezembro no Gigantão. Meu coração tá disparado, meu corpo tá viciado, nessa louca adrenalina que me faz arrepiar. A festa começa a partir das quatro da tarde na Praça do Pioneiro, com manobras radicais. Com a equipe número um do Estado do Pará. Equipe estilo motoshow. Em seguida, uma super carreata que irá percorrer os principais pontos da cidade. Chegada na Praça do Pioneiro, motos, carros, bicicletas, embalados por uma única paixão. Noite louco só. E não para por aí. Até às dez da noite, uma mega concentração em frente, o gigantão espera por você. Com o F duzentos e cinquenta californiana. Equipe evolução, zadeiro mal criada e carros convidados. Ainda tem mais, logo após a concentração, o momento mais esperado. Noite louco só. O agito continua dentro do gigantão, com o F duzentos e cinquenta suprema e F duzentos e cinquenta peitaneu. o grande duelo. Nas picapes tem os melhores do Brasil. DJ Hugo Castilho de Goiânia. Muito prazer, Maranhão. Hugo Castilho na área. DJ Gilmário. DJ Gilmário. DJ Duarte Inigualável. É bem melhor, DJ. DJ Duarte e DJ Fernando Borges. É sábado, dia onze de dezembro, no Chigantão. Noite louco só. Noite louco só. Os melhores, na melhor festa do ano. Mulherada diz pra mim do que vocês gostam mais. Se é de rebolar pra frente ou de rebolar pra trás. Realização Nilo Ferraz Duarte Produções. DJ Duarte. Oh, yeah. E a gente começa mais ou menos assim. Dia onze de dezembro, no Gigantão. Noite louco só. Noite louco só. Pela primeira vez no Maranhão. Noite louco só. Noite louco só. Take it, take it, baby, baby, take it, take it. O que é isso, Fernando Borges? Ao vivo é bem melhor, né, DJ? O que é isso, Fernando Borges? 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 O que é isso? O que é isso, Fernando Borges? 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 I don't, I don't stop, you don't, you don't stop I don't, I don't stop, you don't stop Music on the beat, I go Love on the beat, 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 beat Summer is hard today, I want to dance Don't say no, you can't call me weak to me I don't, I don't stop, you don't, you don't stop I don't, I don't stop, you don't stop Music on the beat, I go Loin de Locoção Love on the beat, I go, I go Music on the beat, I go, I go Kisses on the beat, I go, I go Music on the beat, I go, I go Love on the beat, I go, I go Music on the beat, I go, I go Kisses on the beat, I go, I go Music on the beat, I go, I go Noite do Corçom Os melhores Na melhor festa do ano O que é 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 Noite do Cossão A todo moçada da evolução, valeu atrevidos produções, valeu Portal Alto Zon, DJ Raí, alô Erivelton, alô DJ Danley Valeu moçada, um forte abraço, Lurigo Alávio Música 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 Pela primeira vez no Maranhão Noite do Cossão Noite do Cossão Noite do Cossão Música Yolanda Estou no Cossão Yolanda 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 Estou no que sonhei Yolanda 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 Estou no queres Yolanda 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 Não te quis magoar Yolanda 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os melhores na melhor festa do ano. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Evento a céu aberto do estado Pela primeira vez no Maranhão Noite louco, sol People pretend that airplanes The night sky like shooting stars I can really use a wish right now Can we pretend that airplanes The night sky like shooting stars I can really use a wish right now Can we pretend that airplanes The night sky like shooting stars Can we pretend that airplanes The night sky like shooting stars Can we pretend that airplanes The night sky like shooting stars Can we really use a wish right now Wish right now Yeah, yeah Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Noite do Corsão Os melhores na melhor festa do ano Tchá, tchá 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 Bom, e desde já eu quero mandar um forte abraço a toda a moçada do Lava Jato JJ, que vai estar junto com a gente aí na Noite Local, som 11 de dezembro no Gigantão. Realização Miro Ferraz e Duarte Produções. Realização Miro Ferraz. Realização Miro Ferraz. DJ Fernando, é bem melhor. Realização Miro Ferraz. Realização Miro Ferraz. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Noite Locução, os melhores na melhor festa do ano. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, sim! Então, vamos dançar Então, vamos dançar Então, vamos dançar Os melhores na melhor festa do ano Eu amo dançar Céu aberto do Estado Pela primeira vez no Maranhão Noite louco som Então, vamos dançar 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 Alô, vamos dançar Alô, vamos dançar Alô, vamos dançar Alô, vamos dançar E aí, mulherada? É na frente ou atrás? Ha, ha, ha! Não entende mal não, tá? Rebolar pra frente ou rebolar pra trás? Que que é isso, DJ? Mulherada diz pra mim do que vocês gostam mais Se é de rebolar pra frente ou de rebolar pra trás? Mulherada diz pra mim do que vocês gostam mais Se é de rebolar pra frente ou de rebolar pra trás? Alto nível faz a festa Pra ninguém ficar parado Eu não quero nem saber Não quero ver ninguém sentado O uísque energético da balada é bom demais Rebolando até o chão As popozudas são demais Alto nível quer saber do que as mulheres gostam mais Se é de rebolar pra frente ou de rebolar pra trás? Alto nível quer saber do que as mulheres gostam mais Se é de rebolar pra frente ou de rebolar pra trás? Rebola, remexe, descendo até o chão Levanta, encaixa, empina o popozão Rebola, remexe, descendo até o chão Levanta, encaixa, empina o popozão Atenção mulherada! Noite no popozão Os melhores na melhor festa do ano Mulherada diz pra mim do que vocês gostam mais Se é de rebolar pra frente ou de rebolar pra trás? Mulherada diz pra mim do que vocês gostam mais? Se é de rebolar pra frente ou de rebolar pra trás? Bom, e a gente vai chamar agora ele Pra fazer parte do CD mais aguardado pela galera jovem de todo o Brasil Chega pra cá, DJ Jumário Vamos começar pra valer aí? E bota pra arrebentar, meu irmão Que no dia 11 de dezembro O bicho vai pegar! Que que é isso, DJ? Noite, boca ou só Os melhores na melhor festa do ano Come on! Here's your ticket! All right, ha-ha So everybody stand up It's time to party with me Come on! I wanna hear you clap your hands like this Woo! I wanna hear you clap your hands like this DJ Jumário Here we go! Dia 11 de dezembro Aça Inglândia Será palco do maior evento a céu aberto do estado Pela primeira vez no Maranhão Noite do louco ou só Cause this is my party Cause this is my party I wanna hear you clap your hands like this I wanna hear you clap your hands like this Let's go DJ Here we go So clap your hands everybody Cause this is my party All the girls getting naughty Cause this is my party Noite do louco ou só Os melhores na melhor festa do ano This is my party This is my party Come on! Come on! Like this Let's go DJ Try to be like this Dia 11 de dezembro Aça Inglândia Será palco do maior evento a céu aberto do estado Pela primeira vez no Maranhão Noite do louco ou só DJ Gio Mario DJ Gio Mario I could use a dream or a dream or a dream or a dream or a vision to go back to a place that's simpler than this Cause this is my party Cause after all the party and it's smashing and crashing and all the glitz and the glam and the fashion and all the pandemonium and all the madness There comes a time when you fade to the blackness and when you're staring at your phone in your lap and you hoping but the people never fall you back If that's just how the story unfold you get another hand soon after you hold and when your plans unravel in the fan do what you wish if you had one chance it's a web plane ever plain sorry I'm late I'm on my way so don't close that gate if I don't make that I'm gonna switch my button it'll be right back at it I'll be straight now I'll be straight now I'll be straight now Se inscreva no canal Se inscreva no canal Noite Locoção Os melhores Na melhor festa do ano Se inscreva no canal 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 Ele vai estar junto com a gente Se inscreva no canal Se inscreva no E aí 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 E aí